Eu vou sair, eu vou sair Aí, eu vou sair Vem 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 Não, oi, você é meu amigo, mano. Você é meu amigo. Olha, tá comendo esse cara todo. Ó! Largou de novo! Tá cheio. Segura o trem aí, rapaz! Eu andei um ganchinho. Tá, tá. Tá no cunho. Valeu, hein? Amigo. Amigo. Não gosta de quem? Vai. Um, dois, 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 dois. Amigo. Uh, uh, uh. Ó! Olha aí. Não gosta de quem? Vai. Olha aí, cara. Pega que eu mordo. Pega que eu mordo. Pega que eu mordo. Pega que eu mordo. Cuidado. Cuidado! Não, filho. Traga que eu faço medo. Olha. É? Estrela. Isso é melhor que de vez em copo se não pisa de... Estrela, andei cá, olha aqui. Andei cá, andei cá. Ah, Estrela, ah, que moitinha. Bata. Olha já que quer meter em cima dela. Olha, olha. Que é aquela aqui? Olha o outro. Olha o outro. Esse aí que esse aí é atrás. Ah, olha lá. Ah, amordinho, este é meu amor. Estrela. Estou vivo, é? Estou. Estrela. 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 Sebastião, vem pra cá, rapaz. Ele é estranho. Sebastião, você é traído. Ele quer morder o corpo. Estrela. 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 Andei. Ela sabe que é um bicho. O nome dele é Estrela? Estrela. Estrela de princesa aí. Estrela. 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 Não gostas? Não gostas de Estrela, olha. Ela tenta chamar por causa da iguana. Vá, aqui. Anda cá. Anda cá. Vá, Vigiana. 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 Vá. 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 Não sabe de onde é cá? Vigiana, anda cá. Aqui. Vigiana, anda cá. Vem cá. Vigiana. 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 Vigiana.